Música Muito bom dia, muito bom dia, Feliz Natal a todos, muito bom dia. É natural que já te cheira sonhos, Sónia, pois é exatamente a receita que vamos fazer hoje. Vamos preparar uns deliciosos sonhos para o nosso Natal. Vamos tomar nota então dos ingredientes que vai necessitar para fazer esta receita. E para fazer os nossos sonhos de Natal, vamos necessitar primeiro para a calda de 4 chávenas de açúcar, de 4 chávenas de água, de 4 pauzinhos de canela e de 4 cascas de limão. E para fazer a massa dos sonhos, vamos necessitar de 1 chávena de água, de 1 colher de sopa de manteiga, de 1 pitadinha de sal, de 1 chávena de farinha, de 1 colher de chá de fermento em pó, 6 ou 7 ovos e de óleo para fritar quanto baste. Vamos então começar por colocar as mãos na massa. Eu já coloquei a chávena de água ao lume. Vamos juntar-lhe a pitadinha de sal. Vamos-lhe juntar também a manteiga. Vamos começar já pela massa dos sonhos. E vamos deixar até a manteiga derreter e a água começar a fervilhar. O que estamos a fazer aqui, já fizemos cá outras vezes. Fizemos, por exemplo, na nossa receita dos rissóis, na receita dos profitroles. Portanto, se já as acompanhou, já está a ver que já viu estes passos a aluguros. Pois a base desta receita é exatamente a mesma. Vamos fazer uma base exatamente como fazemos para os rissóis ou para os profitroles. A água, a gordura, a pitada de sal. Vamos deixar que comece a fervilhar. E quando começar a fervilhar, vamos-lhe juntar a farinha. Eu já peneirei previamente a farinha, uma chávena bem cheia de farinha. Portanto, para uma chávena de água, vamos juntar uma chávena bem cheia de farinha. Vamos juntar também uma colherinha de chá de fermento em pó. Eu misturei a farinha com o fermento. Vamos só deixar que a água comece então a fervilhar. Que a manteiga derreta na totalidade antes de juntarmos a farinha. E já agora, novamente, vou repetir. Para quem nos pergunta quanto é uma chávena, porque existem diversos modelos de chávenas diferentes no mercado. Existem estes medidores também. Estes medidores, isto é o que corresponde à chávena, à capa dos ingleses. E se utilizar estas medidas, pode ter a certeza que as suas receitas vão correr bem. Isto é aquilo a que geralmente nós chamamos uma chávena. Vamos deixar só que a água então comece a fervilhar. Já temos a água quase, quase no ponto. A manteiga também convém estar toda bem, bem derretida. Para, de uma vez, colocarmos então a farinha misturada com o fermento. E vamos colocá-la e esperar até que faça uma bola de massa. Portanto, que se comece a descolar das paredes do tacho e que faça uma bola. Eu já tenho aqui a água quase, quase a fervilhar, já se vê. Vamos então, agora que já está a manteiga totalmente derretida, a água já fervilha. Vamos retirá-la de cima do fogão e vamos juntar a farinha toda de uma vez. Vamos mexer. Mexer vigorosamente, com energia. E vamos deixar então que faça, vou colocar aqui deste lado, que faça a tal bola. Que vamos levar de novo ao lume, para a deixarmos secar ligeiramente. Para já. Deixarmos que forme a bola de massa. Como já, provavelmente não sei se conseguem ver, a bola de massa dentro do tacho. Fora do lume, estamos a trabalhar fora do lume. E agora, vamos levar então de novo o tacho ao lume, para fazermos a nossa massa secar. Isto, durante cerca de um minuto. Não precisa de ser mais. Antigamente, costumava-se dizer, quando se fazia aos sonhos, isto é uma receita bem da minha infância, eu sempre acompanhei a fazer as receitas no Natal, costumava-se dizer que o fundo do tacho tinha que começar a ficar com uma peliculazinha de massa seca. Pronto, já está a acontecer. Isto também costuma acontecer na massa dos riceus. Vamos então, já deixamos a massa secar um pouco, vamos retirá-la de cima do lume e vamos agora tentar arrefecê-la rapidamente. Eu vou colocá-la na taça da batedeira. E o que vou fazer, antigamente, o que se fazia, era ir mexendo à mão. Não havia ainda estas batedeiras ir mexendo para fazer a massa arrefecer, pois só podemos começar a juntar os ovos quando a massa já estiver fria. Não devemos juntar os ovos com a massa ainda quente. O que vamos fazer aqui, é colocando o gancho da batedeira, deixar que a batedeira comece a mexer a massa, no fundo, fazer o que nós faríamos à mão, comece a mexer a massa para que se vá libertando e começamos a ver aqui o vapor a libertar-se da taça e para que comece também a arrefecer a massa. Com a ajuda de uma espátula, podemos de vez em quando dar uma mexida à massa para termos a certeza, lá está aqui ela, o mais possível, começa a arrefecer. O nosso objetivo agora é arrefecermos rapidamente a massa. Eu vou retirar estas coisas que já não necessito daqui e entretanto, enquanto a massa vai arrefecendo, vou explicar também o que já fiz para a calda destes sonhos. Os nossos sonhos podemos fazê-los tradicionalmente ou com açúcar e canela ou com calda, com uma calda de açúcar, limão e canela, exatamente como fizemos cá na passada semana para as rabanadas, ou seja, para cada chávena de açúcar, uma chávena de água, um pauzinho de canela e uma casquinha de limão, levamos ao lume e deixamos fervilhar cerca de 15 minutos. Para esta quantidade de sonhos, eu faço 4 chávenas de água, 4 de açúcar, 4 casquinhas de limão e 4 paus de canela. Deixo fervilhar 15 minutos e já está, depois é só deixarmos a calda arrefecer. Quem não quiser servir os seus sonhos com calda, pode também servi-los só com açúcar e canela ou então fazer, porque não, aquela ganache de chocolate que cá preparamos, também já na praça. Aliás, se quiser consultar a receita, pode fazê-lo no site rtp.pt.braca, as receitas estão todas lá. Pode também consultar o Facebook de cada praça e replicar esta receita. Também ficam deliciosos, servidos com a ganache de chocolate. Quando a fizer, tenham o cuidado de a deixar um bocadinho mais líquida, exatamente para depois também ter ali uma calda líquida para regar os seus sonhos. Se for mais goloso, pode sempre aproveitar, abrir um buraquinho no seu sonho e recheá-lo com a ganache de chocolate. E aí com ela, exatamente como a fizemos, com ela mais firme e mais grossinha. Se for para os regar, deixe-a mais líquida. Eu estou aqui a tentar que o vapor do calor se vai evaporando da massa. Estou a tentar também arrefecer a massa o mais rápido possível. E com certeza vamos fazer aqui uma batutice. Em casa deixe-a arrefecer, mas eu vou começar a juntar os ovos. Temos o tempo também curto, portanto temos que nos adiantar aqui um pouquinho. Eu ainda vejo a massa bastante quente, mas tenho mesmo que me adiantar e tenho que começar a colocar os ovos. Esperemos que corra bem, vamos lá ver. Vamos começar a colocar um ovo. Os ovos devemos juntá-los um a um. E só quando o primeiro ovo está bem, bem, bem misturado, é que devemos passar para o segundo. Eu vou ajudar sempre aqui com a espátula, até porque a massa não está fria como deveria estar. Ainda está bastante quente. Portanto, vamos dar aqui uma ajudinha para ver se o ovo se mistura na massa o mais rápido possível. E com o ovo a ir se envolvendo na massa. Eu lembro-me que quando era mais nova isto fazia-se à mão. Portanto, íamos amassando tudo isto à mão. Aliás, a minha avó costumava dizer que esta parte tinha que ser toda feita à mão. Por isso mesmo é que eu estou a utilizar no início da receita, como vêem, este gancho na batedeira e não as varas, não a pinha. Estou a utilizar o gancho, exatamente para fazer o mesmo efeito que fariam as nossas mãos. Claro que isto me poupa bastante, porque neste momento, com a massa ainda quente, não seria muito agradável estar ali amassado. Portanto, a batedeira acaba por me ajudar bastante. Portanto, esta primeira parte da receita sempre com o gancho e não com as varas. Vamos continuar a juntar os ovos. Os ovos devemos juntá-los um a um e só podemos colocar o seguinte quando o primeiro já estiver bem envolvido. Principalmente no início da massa é muito importante que tenhamos cuidado e que não coloquemos ovos a mais. Depois, já quando ela já está um bocadinho menos espessa, já é mais fácil ir adicionando os ovos. Aqui o que fazemos é continuar a ir juntando os ovos um a um até que estejam misturados na totalidade. Eu o que vou fazer, vou parar. Já sabe, tenho que juntar os seis ovos, tenho que adicionar na totalidade os ovos e já tenho aqui um pedacinho de massa, vou começar a fritar. Lá está, porque já nos estão a dizer que temos que continuar com a receita. Eu vou começar, colocamos colheradas de massa. Lá está, esta massa já tem toda a quantidade de ovos misturada. Vamos deixar o óleo, é que ainda não está bem quente, mas vamos deixar então que comece a fritar. Vou deixar mais um bocadinho, esperar mais um bocadinho. Vamos ver se conseguimos ter o óleo bem quente. E aquilo que nos vai acontecer é que os sonhos vão começar a fritar. Muitas vezes começam também a abrir, isso não é mau, porque eles ficam fofinhos, começam a abrir. Esta massa foi feita ontem, provavelmente eu já não vou conseguir que ela abra, até porque a ação do fermento já se perdeu. Mas pronto, dá para fritarmos um pedacinho e para perceberem mais ou menos o que devemos fazer quando o estamos a fritar. O que devemos fazer também é com uma agulha, não com esta que até é um bocadinho grossa. Deve ser, eu tenho uma agulha de crochê, só para fazer isso não a consegui encontrar. Não sei onde ela está e vou precisar dela esta semana para fazer os sonhos. Mas com uma agulha vamos picando os nossos sonhos enquanto eles fritam. E isto também vai ajudar a que os sonhos vão aumentando, vão fritando e vão abrindo. Vamos continuar a baixar. Eu não vou colocar mais massa porque o óleo ainda não está bem quente e o que vai acontecer é que ainda me vai arrefecer mais a massa. Portanto, vamos experimentar com este. Vamos sempre fritando de todos os lados. Picando com a ajuda da tal, da agulha. Pode ser um palito comprido também, também acaba por ser eficaz. E eu que nem faço tricô nem crochê, tenho sempre uma agulha guardada para isto. Vamos deixar só que ganhe um bocadinho mais de cor para o retirarmos. Este está ali a querer abrir um bocadinho, mas lá está o fermento, já não tem a força que tinha ontem quando a massa foi feita. Portanto, o ideal é fazermos a massa e fritarmos logo. Entretanto, eu tenho ali alguns que já estão fritinhos. Vê se aqui já a massa ainda a querer aumentar, mas já não vai acontecer o que aconteceria realmente se a massa estivesse acabada de fazer. É uma pena, mas com aquela já não vamos conseguir trabalhar. Sónia, olha, estás a ver o nosso sonho aqui ainda a querer abrir, olha, coitadinho. Porta-se bem. Dei mostrar-lhe o relógio. Pois, o tempo, temos que terminar. É um bocadinho. Olha, mas dá para perceber. Já está duradinho. Sim, e que está a abrir ali, que é isto que acontece quando os estiverem a fritar em casa, eles começam a abrir e aumentar de tamanho. Ó, temos aqui estes a acontecer, mas eu também já me fui caviando, assim como trouxe este bocadinho de massa feita. Tenho também já sonhos que já os fritei, já temos sonhos para toda a gente poder provar. Alguns com açúcar e canela e outros com chocolate. Com duas sugestões diferentes. Exatamente, pronto. E estes aqui, e vejam ali uma calda. Sim, a calda de açúcar que fizemos exatamente como fizemos as rabanadas. Boa. Muito bem, então vamos aqui junto da nossa mesa, desta decoração maravilhosa, isto está aqui mesmo prontinho para a fotografia. Mas eu acho que isto não vai ficar aqui muito tempo. É só o tempo mesmo do instantâneo da nossa máquina fotográfica. Cristina, muito obrigada. Obrigada, obrigada, Sónia. Ainda estamos juntas antes também. Sim, sim. Claro que sim. É que é 5 para fora, 5 para fora. Com estes sonhos nós vamos despedir-nos para o intervalo, lembrando que hoje é dia de recebermos Dom Januário de Turgal de Ferreira para, obviamente, nos deixar as suas sábias palavras e a sua mensagem de Natal. Até já. Obrigada. 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 Obrigada.